Hoje eu vim trazer para vocês a maleta que eu utilizo para transportar e para vender os meus perfumes. Vocês podem ver que ela é uma maleta bem compacta, a minha mão aqui. Entretanto, ela cabe 18 perfumes de cá e 18 perfumes de cá. Ela não é uma maleta oficial da empresa, ela é uma maleta originalmente desenvolvida para colocar iscas de pesca. Os nossos perfumes ficam perfeitamente acondicionados aqui, de forma separada. E ela tem duas repartições. Olha, a apresentação fica excelente. Essa minha é a que eu uso no dia a dia. Vocês podem ver que tem alguns locais aqui que já tem até algum desgaste aqui, porque realmente eu uso. Muitas pessoas da minha equipe já compraram e eu indico muito para vocês. Vou colocar aqui um perfume para vocês verem como que ele fica. Olha só. É o tamanho exato, exato. E eu vou preenchê-la aqui para vocês entenderem como que ela fica depois de completa. Fiquem até o fim, que eu vou colocar uma dica bônus para ficar mais top ainda. Duas variações de como vocês podem utilizar. O perfume tem um lado da frente, onde o nome dele é menor, intenso. E a lateral sempre tem um lado onde o nome é maior. Então eu coloco o lado maior, que fica mais visível, visto que a maleta é transparente. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.